Os bastidores da expulsão em A Fazenda, Nádia Pessoa era uma das favoritas, mas perdeu a chance de ganhar um milhão e meio de reais no reality. Ela recebeu a nossa equipe em casa, falou do chute que causou a expulsão e ao lado do marido, respondeu às suspeitas de infidelidade. A empresária Nádia Pessoa, de 30 anos, era uma das peoas mais queridas pelo público do reality show A Fazenda. Agora ela está abatida, triste. Eu me arrependo muito, demais. Sai daqui! Aonde que eu faltei com respeito com você? Aonde que eu faltei com respeito com você? Uma discussão que terminou em agressão física, acabou com as chances de Nádia levar para casa o prêmio de um milhão e meio de reais. Tira o pé da minha cama! Depois que eu saí, eu pensei, nossa, eu poderia ganhar. E isso bate um nó na garganta, uma dor no peito de, sabe, não tenho palavras. Nádia ficou exato 57 dias confinada na fazenda e não passou despercebida em nenhum momento. Ela foi para a roça três vezes e nas três conseguiu escapar aqui da eliminação. Fez poucos amigos, muitos inimigos e protagonizou uma série de brigas dentro do reality. Não, gente, é você! Não, eu tenho medo de discussão! O primeiro bate-boca foi com a jornalista Ana Paula Renô. Para, cara! Que feio! Eu tenho o prazer de pisar mesmo. Você fica pisando. Não, é só em mim, não! Ana Paula foi eliminada justamente ao ir com Nádia para a roça. A votação popular que decide quem vai sair do reality. Mas se enganou quem achou que as brigas acabariam por aí. Nádia também se envolveu em várias brigas com a modelo Gabi Prado. Eu não estou cansada de bater! Aliás, a empresária enfrentou quase todos os participantes. Porque não é um por três. O quarto está fechado, fofinha! Para de falar besteira. Não está fechado, não. Não confia nele, não. Nádia é casada com o cantor Vinícius de Black, há oito anos. Os dois participaram do reality Power Couple, aqui da Record TV, no primeiro semestre deste ano. E também colecionaram brigas por lá. Se eu tenho que falar, eu falo na cara, eu não sou igual a vocês. Tá, todo mundo tem uma pancela. Eu sou muito briguenta no dia a dia. Eu brigo mesmo. Olha isso aqui, isso aqui. Dá mais atenção pro Lupinho, meu cachorro. Vamos fazer isso aqui. É porque a gente vive 24 horas juntos, grudados. Então, assim, é muito intenso. É um reality meu e dele. Ela é briguenta, mas eu acho assim, essa experiência vai trazer pra ela a consciência da necessidade de um ciclo de pessoas maior do que só eu. Agora, Nádia diz que se sentiu muito sozinha dentro da fazenda. Sim, me senti rejeitada desde a primeira semana. As pessoas não tinham, não queriam se comprometer em votar em ninguém, só em Nádia. E ela iria acabar brigando, até com uma das poucas pessoas com quem se dava bem. Não, eu não consigo falar. Tá afim do sertanejo agora? Tá, tá. Tá, né? Pede desculpa pro seu marido, tá? Pede ao vivo aí. Você não tem noção do que tá falando. Ele é casado e eu também sou. Tá inventando história, tá? Pra entender melhor a expulsão de Nádia Pessoa, é preciso relembrar o episódio da Festa Viking. Foi onde tudo começou. Nádia ficou bêbada e começou a distribuir abraços. Não gosto de ver ninguém triste. Mas quando chegou perto do empresário Felipe Sertanejo, que até então era um desafeto, fez uma declaração. Eu gosto de você desde sempre. Não sei por quê, mas eu gosto de você desde sempre. Quando você falou na Sara que me odiava, eu não consegui te odiar. Olha aqui pra mim. Eu não consegui te odiar em nenhum momento. Olha pra mim. Olhei pra você e senti amor. Depois, beijou e mordeu a bochecha dele. Sertanejo, que assim como Nádia, é casado, repreendeu a atitude dela. Quer trocar ideia, beleza, mas menos, né? Aí não deu outra. O assunto caiu na boca do povo. Eu acho que já tava rolando um climinha assim dela com ele antes da festa e a bebida só florou, né? É coisa de álcool. A mulher de sertanejo, a jornalista Lucilene Caetano, chegou a falar de Nádia nas redes sociais. Ela está apenas mostrando quem é e o nível que tem. Orgulho do meu sertanejo. Bebi demais. Eu sei que eu extrapolei, que eu não deveria ter agido daquela maneira com ele, porque a gente não tinha nem intimidade pra isso. Eu reconheço o meu erro, mas não foi com intenção de chavecar. De Black, o marido de Nádia confessa que não gostou do que viu, mas nunca duvidou da fidelidade da mulher. Eu queria socar até ver eu morri de ciúme. Eu fiquei com muito ciúme. E eu não sou do tipo de sentir ciúme. Eu fiquei sem comer uns três dias. Algumas pessoas ficavam assim, mas você duvidou dela porque você falou que ela errou. Ela errou sim, ela errou em excedência. Eu confio nela. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.